Agora, pessoal, ontem nós falamos muito das últimas votações no Congresso, né? Porque essa semana a gente teve votações importantes no Congresso e até cheguei a dizer aqui que o governo se é um pouco ferido dessa história porque, inclusive, alguns partidos aliados do governo, com nomeação de ministros, votaram contra pautas que o governo entendia de uma forma e o resultado foi outro, né? E aí nós tratamos disso, mas hoje a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, vamos lá. A necessidade de mudança parece ser unanimidade dentro do governo. Após essa série de derrotas que eu mencionava aqui no Congresso, parlamentários do PT defendem que o presidente Lula pressione os ministros do União Brasil, PP, PSD e republicanos. Será que a gente vai ter fritura aí de ministros? Quero ouvi-los. Segundo eles, o governo estaria cumprindo com a sua parte do acordo, com os cargos e o orçamento e não estaria sendo retribuído pelas legendas com o apoio no Congresso. A votação expressiva na derrubada de vetos de interesse do Planalto pegou integrantes da base aliada de surpresa, intensificando a pressão interna no governo. E aí eu já vou passar para vocês, porque a gente teve a questão da votação da saídinha, que falamos muito ontem aqui, muito se discutiu sobre isso. Inclusive, me parece, está tendo aí de novo um descompasso entre Senado e Câmara. Por quê? Porque o Senado deveria ter votado ontem a pauta da saídinha e não votou, jogou para terça-feira. E a expectativa é que essa votação acontecesse ontem. Então, parece que já houve aí um descompasso entre as casas. Mas o descompasso mesmo está na articulação do governo com seus aliados na Câmara. E vale lembrar que a gente aqui, até ontem, falamos sobre isso aqui, e aí eu quero aproveitar e estender também, saber de vocês, que a gente vai ter de novo votação aí para a presidência das casas. Quando a última votação, vale lembrar, o Lira era quase que unanimidade, já estava certo na Câmara. O Pacheco era um nome que ainda estava na Berlinda. Agora, nessa próxima votação, a gente tem uma diferença. Me parece que o Alcolumbre é um nome muito certo para o Senado, e, portanto, para a presidência do Congresso. Mas a posição de Lira é que está muito duvidoso, se será alguém indicado por ele ou por um oponente. E aí eu já vou passar a palavra para o meu amigo Diego, para ele falar sobre isso e sobre esse descompasso aí dos aliados com o governo Lula. Bom, Elane, vamos lá. Muitos temas para a gente tratar aqui. Primeiramente, uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas debatedores, boa tarde à nossa audiência, com uma deferência especial ao nosso colega, nosso amigo delegado Palumbo, que está nos assistindo. Acabou de me cumprimentar aqui pelo WhatsApp, dizendo que hoje faz parte da nossa audiência, né? Não está na mesa, mas está vendo linha de frente pelas telinhas. E vamos lá, Elane, a respeito da governabilidade. Realmente, o governo Lula tem um grave problema. Um grave problema que começou lá no início do governo e que está se arrastando e sem expectativa de resolução. O governo cedeu cargos, cedeu muitos ministérios, cedeu um volume estratosférico do orçamento público por intermédio das emendas parlamentares para conseguir governabilidade, conseguir justamente esse apoio no Congresso, mas não está conseguindo. A derrubada de todos esses vetos deixa isso muito claro. Fica muito evidente que o governo tem um problema junto ao Congresso Nacional, ao passo que mesmo fazendo concessões aos partidos, não consegue emplacar suas pautas, não aprova os projetos de seu interesse, não consegue manter os vetos do presidente da República. Então, isso indica que vem reforma ministerial por aí. Não faz sentido manter alianças com partidos que supostamente deveriam votar com você, vir junto com você nas pautas, e não ter essa entrega, fazer ceder a sua parte, mas não ter a contrapartida. Isso é um problema muito sério que pode indicar não só a falta de governabilidade, mas um problema na própria agenda do governo Lula. Porque, vamos relembrar, todos esses vetos que foram derrubados, a maioria deles tem ligação com a pauta da segurança pública. E nós estamos em ano eleitoral, segurança pública é o grande tema. Então, o governo precisa melhorar a sua agenda. Nós temos um Congresso que é um Congresso ideológico, é um Congresso ideologicamente dividido. De fato, fica muito difícil para os parlamentares em ano eleitoral, mesmo tendo essa contrapartida de cargos e ministérios, sustentar determinadas pautas. Então, vem mudança de ministério por aí. Isso nós não temos dúvida. João, você concorda? Você acha que vem mudança de ministério aí? E isso, de certa forma, pode influenciar aí na escolha do presidente da Câmara? Boa tarde, Elenio. Boa tarde, colegas de mesa e toda audiência. Eu acredito que sim, que o foco, principalmente do Arthur Lira e do Pacheco, é a sucessão das casas. Agora, o que eu vejo que a gente consegue observar é um completo divórcio entre os valores, que a sociedade, que é extremamente conservadora de fato, e os valores do governo. Até durante a campanha, o Lula não ventilou, de fato, tudo que iria fazer, omitiu uma coisa ou outra, mas aí você vê esse divórcio. Por isso que nós tivemos parlamentares da base do governo votando para derrubar a saidinha, para acabar com a saidinha, porque é ano de eleição municipal e todo mundo não tem interesse nesse tema, porque senão vai ser cobrado lá na eleição municipal. Falar, poxa, o candidato que você apoia, você que é candidato, você é a favor da saidinha? Porque é uma coisa que a sociedade quer que acabe. E que bom que acabou. Agora a gente observa, o Arthur Lira fez campanha para ser eleito deputado em votação recorde, junto com o Bolsonaro. O Pacheco foi eleito com votos anti-PT, anti-Dilma, e agora eles são, compõem lá as presidências da Casa articulando para o PT. Então, por mais verbas que se liberem, não é, não tem, é um casamento ali a cegas, né? Cada um faz o que quer, e o Congresso, ele está muito forte, nesse presidencialismo de coalizão brasileiro, o Congresso é muito forte, tem uma musculatura muito grande, e cobra o governo Lula que não tenha uma agenda clara. O próprio quadro de ministros, até se questionava muito, se questiona muito isso hoje em dia, porque os primeiros mandatos do Lula, você, por mais que a gente questionasse os ministros, eles tinham um trânsito ali, uma gama de conhecimento, de articulação, que hoje você não vê, você vê quadros muito pobres, na minha visão, entregando muito pouco, que são quadros extremamente ideológicos e com pouca entrega. Então, acho que vem a reforma ministerial por aí, agora é duro saber quem vai vir. Porque antes o quadro de ministro era um chamado irrecusável, né? Você foi chamado para ser ministro, hoje as pessoas até recusam, falam, poxa, não quero e tal, você corrigir e a pessoa não quer. Então, vem a reforma por aí, mas acho que o foco, Helene, é a eleição municipal, está todo mundo de olho nisso. Muito bem. Na verdade, eu cometi uma grande gafe aqui e eu preciso corrigir em tempo. Na verdade, o que o Senado deveria votar desse pacote aí, que essa semana foi votado pela Câmara, é a questão lá da taxação para produtos até 50 dólares. Passou na Câmara, né? Isso, passou na Câmara e deveria ter sido votada ontem no Senado, não foi, o Senado jogou isso para terça-feira. Então, fica aqui o meu pedido de desculpas, eu errei a pauta, mas estava dentro desse pacote aí e foi, sem dúvida alguma, também uma agenda que o governo, a princípio, apoiava a taxação, porque a gente sabe que tem uma agenda do Haddad para ter mais receita, ele precisa para diminuir o déficit, mas depois o governo tomou outra, reconsiderou a posição dele e disse, não, a classe A, B, C e E precisam, desculpa, C, D e E compram através da Xen, não tem a possibilidade de ir para o exterior e etc. Então, é uma forma da gente apoiar essas pessoas a comprarem ali as coisinhas que eles compram sem serem taxados, porque a classe média, teoricamente, vai ali para Miami, viaja para o exterior e compra e compra no free shopping. Então, tinha essa discussão, mas aí, depois, parece que houve um entendimento entre Congresso e governo para que essa taxação fosse menor, 20%, eles queriam uma taxa acima disso e o governo conseguiu, então, trabalhar para uma taxa de 20%, embora o governo depois tenha dito que nem gostaria que fosse taxado. E essa taxação, como eu ia dizendo, ela deveria ter sido votada ontem pelo Senado e não foi, ficou para terça-feira. O Senado, então, em descompasso com a Câmara, não votou ontem e deixou para terça. Então, é a pauta aí das comprinhas de 50 dólares em sites aí, principalmente da China, né? A Shen, a AliExpress, Shopee, Inclusive, vale dizer, o ministro Rui Costa da Casa Civil está viajando nos próximos dias para a China para algumas agendas e uma das agendas será justamente conversar com esses e-commerce sobre essa questão da taxação. Mas eu já vou passar, então, aqui para o Guilherme, para o Guilherme também falar um pouco da posição dele sobre essa questão aí desse pacote de votação na Câmara essa semana, onde o governo parece não ter logrado muito isso, mas principalmente com a bancada que ele considerava ter apoio. Boa tarde, Elane, boa tarde, amigos de casa, da nossa audiência. Eu não sou tão pessimista ou com uma visão tão catastrófica quanto os meus colegas aqui, o Diego e o João, até porque o principal de todos esses vetos foi mantido, que é o dinheiro, a lei de execução orçamentárias. Com exceção a três pontos ali que foram novamente pautas de costume, o governo conseguiu manter os seus vetos naquilo que diz respeito à destinação do dinheiro. Agora, a questão da segurança pública, sem dúvida, essa foi uma temática que colou sem necessariamente haver nenhum tipo de correlação com a realidade. Volto a dizer, a questão da saídia temporária é uma ficção. se você pegar de casa e olhar os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo de qualquer ano, pode olhar 23, 22, 21, olha a série histórica e veja se os números de crimes cometidos nos meses de dezembro e janeiro em que há ali a saída de presos, se eles aumentam. Eles não aumentam, pelo contrário, eles diminuem. Então, essa narrativa de que o crime quando sai, o criminoso quando vai na saídinha de Natal, de Dia das Mães, não sei o que, a criminalidade aumenta, isso não é verdade, pelo menos os dados oficiais, a não ser que alguém tenha algum tipo de controle paralelo e alguma informação não oficial para embasar esse discurso. De toda forma, é óbvio que para o governo é muito ruim perder uma votação tendo seus vetos derrubados. Como o presidente Lula falou, muitas vezes é uma questão de honra. É muito mais uma questão de mostrar força política do que propriamente de ser contra uma política pública. Num ponto, eu concordo muito com eles, a segurança pública vai novamente e infelizmente pautar mais uma eleição. Nós tivemos, nós vimos isso em 22, vamos ver agora novamente em 24 e assim foi em 20 nas eleições municipais, a segurança é o tema do brasileiro, é o tema do momento. E aí fica muito ruim na medida em que esse discurso falacioso se disseminou, se colocar contra isso. Então é muito mais fácil, como a gente sabe que não vai fazer diferença nenhuma mesmo, proíbe a saída e tudo bem. E depois a gente viu as manifestações dos próprios ministros da Suprema Corte dizendo, olha, o efeito vai demorar porque nós temos que esperar só vai ser aplicado para quem for condenado e cometer crime após o início da lei. Então, quer dizer, os efeitos dessa suposta revolução do sistema penitenciário e da segurança pública que não é revolução alguma, a gente vai sentir daqui três ou quatro anos, porque se um cidadão cometer um crime amanhã, até ele ser investigado, condenado, haver o recurso e ele começar a execução da pena, a saídinha vai acontecer daqui três ou quatro anos. Então, assim, você de casa que comemorou isso, eu lamento informá-lo, mas, de fato, na segurança pública esse tema não vai mudar nada. É verdade, mas, assim, a gente também já teve uma decisão ontem, do ministro André Mendonça, muito embora a gente já tenha falado aqui ontem no programa que essa questão da saídinha não retroage para aqueles que já estão em cumprimento de pena, de sentença, o ministro Mendonça também já se posicionou no caso lá de Minas Gerais nesse sentido. E aí, eu queria até passar a palavra para o Diego, que o Diego falou, olha, eu acho até que para a gente explicar essa didática aí para o público que não entende de questões de direito criminal, a gente pode falar aí de um caso que ficou muito conhecido. Vou passar já a palavra para você, Diego, para você explicar aí para a nossa audiência. Vamos lá, Elaine. Antes de dar essa explicação, preciso dar os cumprimentos aqui ao Nelson Kobayashi, porque ontem o Linha de Frente falou sobre isso, mas o Nelson... Mas foi eu que fiz. Mas não, mas o Nelson desde o ano passado, desde o ano passado, o Nelson Kobayashi tem defendido justamente essa tese. Eu acho que o André Mendonça também assiste ao Linha de Frente. É verdade. Então, um abraço para o ministro se estiver nos ouvindo ou nos assistindo. O que que acontece? Nós temos no nosso direito penal um princípio chamado irretroatividade da legislação penal. A legislação penal, quando ela é promulgada, ela só produz seus efeitos para a frente, ela só produz seus efeitos para casos passados, caso isso beneficie o réu. No caso do fim da saidinha, evidentemente que isso não vai beneficiar nenhuma pessoa que já se encontra cumprindo pena. Daí porque essa lei só pode ser aplicada dos crimes que são praticados a partir da promulgação para a frente. E falando de uma situação paradigma que ilustra muito bem isso, para quem vai se lembrar aí, enfim, de um passado não muito recente, o caso do assassinato da Daniela Pérez. Na época, o homicídio não era considerado crime hediondo, nem tinha sido ainda promulgada a lei dos crimes hediondos. E como esse assassinato ocorreu antes da promulgação dessa lei, a lei dos crimes hediondos não atingiu esse crime. Então, o Guilherme de Pádua e a namorada que participaram desse assassinato conseguiram progredir de regime antes do tempo, antes do que seria o tempo previsto na lei dos crimes hediondos. Basicamente é isso, a legislação penal não pode ter efeitos pra trás caso esses efeitos causem malefício a quem já está cumprindo pena. Gosto ou não gosto disso? É o nosso direito penal e a lei tá aí pra ser respeitada. Eu defendo sempre aqui nos programas da casa que a lei não pode ser, não pode sofrer nenhum tipo de elasticidade pra aquilo que eu não concordo e também pra aquilo que eu concordo. A aplicação da lei deve ser uma só, não pode variar conforme quem é o réu ou conforme a opinião ideológica do aplicador. Então de fato acerta o ministro quando determina que o fim da saídinha produz efeitos só daqui pra frente em que pese seja impossível não admitir que isso vai causar uma grande frustração de fato em muitas das pessoas que já nos próximos feriados esperava não ver mais criminosos saindo das prisões pra aproveitar aí os feriados com as suas famílias.